Na tarde dessa quinta-feira foi dada uma entrevista coletiva aqui na Politec, na Polícia Científica de Rolim de Moura sobre o caso do jovem Willi, que chegou a se falecer no ano de 2018 aqui na cidade de Rolim de Moura. Esse caso repercutiu muito essa semana aqui no município. Foi vítima o jovem Willi no dia 27 de novembro de 2018, em que este se deslocava no sentido norte para o sul, em direção à vinda 25 de agosto e houve um acidente em que um caminhão cruzou sua frente e ele bateu no caminhão e veio a colidir também na sequência com um caminhão da prefeitura, vindo a óbito no local. Então, um acidente como este leva-se vários dias para ser concluído. É um trabalho altamente técnico desenvolvido pela Coordenadoria Regional de Criminalística de Rolim de Moura em que nós entregaremos a autoridade policial na manhã do dia 24, amanhã. Então, nós queremos trazer esse esclarecimento à população de que se trata realmente de um trabalho de alta competência do perito criminal que esteve no local, Dr. Jutaí e da equipe que lá esteve com ele. Quero ressaltar que esse laudo foi produzido pelo Dr. Jutaí porque a equipe de plantão se encontrava atendendo uma outra morte em Paracis, uma morte em que uma pessoa sofreu uma eletrocução lá e veio a óbito no local e o perito de plantão foi acionado e se deslocou para lá. E o perito Jutaí, nós não possuímos perito de sobreaviso aqui. O perito Jutaí se encontrava aqui na base, fora do seu, como já disse, fora do seu horário de trabalho, na sua folga, desempenhando os seus trabalhos. E de boa vontade, quando foi acionada a delegacia, nos acionou, a Irene estava aqui também, prontamente os dois na sua folga se deslocaram até lá, sem ter a obrigação de ir lá, deslocaram até lá e fizeram os levantamentos periciais, os quais agora são materializados nesse laudo pericial aqui que será entregue ao delegado pela manhã. A Deildo frisou na coletiva a dificuldade que a Politec enfrenta para trabalhar com falta de material aqui na regional. O efetivo está reduzido para atender a região, onde a equipe não mede esforços e vem trabalhando até mesmo em suas folgas para atender a população rolimorense. Sem o laudo pericial criminal, todo processo criminal pode ser considerado nulo. A ausência do laudo pericial num processo judicial é declarada sua nulidade. E nós queremos dizer aqui que, em momento algum, nós retardamos de forma proposital a entrega ou elaboração de qualquer laudo que seja e, às vezes, a demora na entrega de um laudo se dá justamente por isso, porque nós temos uma área extremamente grande, um número reduzido de servidores. A ordem de prioridade, nós estabelecemos essa ordem de prioridade para fim de otimizar realmente a produção de laudos que realmente importam a sua feitura. Primeira ordem de prioridade, laudos com réus presos. Houve uma prisão de alguém que precisou fazer um laudo pericial, esse laudo vai ser a prioridade, porque o Ministério Público tem um prazo de 15 dias para oferecer a denúncia ao judiciário. Então, esse laudo vai ser a prioridade número um. Na sequência, são feitos os laudos de morte violenta com réus presos também ou as mortes violentas com inquérito instaurado que não tenha réu preso. Essa é a segunda prioridade. Na sequência, são elaborados os laudos de acidente de tráfego com inquérito policial instaurado ou termos circunstanciado já instaurado também. Na sequência, são elaborados outros laudos com inquérito policial, mas sem réu preso, aqueles em que o prazo é maior. Então, nesse caso do acidente, quando houve a solicitação, três dias depois do acidente, e não no mesmo dia do acidente, conforme foi falado, três dias depois, foi solicitado e não constava no ofício de solicitação se havia algum inquérito policial instaurado. Nós não temos a coordenadoria de criminalística, não tem uma câmera fotográfica funcionando no momento. Inclusive, foi solicitado ao judiciário, hoje, em caráter de urgência, o fornecimento de uma câmera com base nas penas pecuniares e que eles aplicam lá nos crimes de menor potencial ofensivo, para que suprisse essa necessidade da criminalística. Fui lá pessoalmente, através de um projeto que a Ana Pelói elaborou, fomos pessoalmente e deixamos lá com o pessoal do judiciário e esperamos que o judiciário nos atenda nesse pleito aí, da nossa câmera fotográfica. Um equipamento tão básico para a perícia criminal que é materializar os vestígios deixados na cena de crime. A coordenadoria de criminalística de Rolim de Moura é um órgão integrante da superintendência da Politec, que tem oito coordenadorias em Vilena, Cacoal, Rolim de Moura, São Miguel, Jaru, Ariquemes, Guajaramirim e os outros órgãos da capital. O Instituto de Criminalística, o Instituto Laboratorial Central e o Instituto de DNA Criminal. Esse todo é o organograma da Superintendência da Polícia Técnica e Científica do Estado de Rondônia, da qual a coordenadoria de Rolim de Moura faz parte. Então, o que eu quero enfatizar hoje aqui é sobre a situação funcional da coordenadoria de criminalística de Rolim de Moura, que possui nos seus quadros apenas quatro peritos criminais. A Organização das Nações Unidas, ela diz que deve haver um perito para cada cinco mil habitantes. E a nossa regional de criminalística aqui abrange os seguintes municípios, Nova Brasilândia, Rolim de Moura, Santa Luzia, Alta Floresta, Alto Alegre, Parecis, Novo Horizonte e todos os distritos que tem nessa região. Os distritos de Nova Estrela, tem Isidrolândia, todos esses distritos. Então, a nossa área atendida é enorme e nós atendemos a cerca de 155 mil habitantes. Ou seja, se for dividir 155 mil por 5 mil, nós teríamos que ter um número muito maior de servidores aqui de peritos criminais e de agências criminalísticas. Apesar de toda essa gama de trabalhos que chega para a coordenadoria de Rolim de Moura, nós temos desempenhado um trabalho que eu considero de excelência aqui. Porque temos uma estatística aqui, que a Ana Pelói produziu para nós, desde o começo do ano até agora, até ontem, foram recebidas 753 requisições de laudos periciais. E dessas requisições, nós atendemos 457, se não me engano, 457 requisições em que os laudos já foram emitidos. Está entendendo? Isso representa quase 70% do volume que chega para nós já foi entregue. Ou seja, uma produção altíssima.